Olá, técnicos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias do dia no catálogo do Telecine. E antes que eu conte para vocês o que chega esse mês no catálogo do Telecine, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Só lembrando que assim todos vocês vão ajudar com o crescimento do canal aqui no YouTube. Eu também peço uma força para que vocês sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guia definitivo de tudo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. E para você que ainda não é assinante de Telecine, aproveite, pois a Streaming Telecine está dando 30 dias gratuitos para novos assinantes. Então, vai lá e aproveite essa promoção. 17 de setembro, chegando no catálogo, Sinais. O ex-pastor Graham Hess vive em sua fazenda com seus filhos e o irmão. Todos ficam intrigados com a aparição de círculos gigantescos desenhados em sua plantação, que não parecem ter sido feitos por humanos. Zambésia. Kai é um falcão que deixa seu ninho para trás para desvendar os segredos da cidade de Zambésia. Em meio aos desafios e alegrias da viagem, o pássaro entra em contato com suas origens, que se mostram ameaçadas. Bons meninos. O garoto Max está preocupado porque tem uma festa para ir, mas não sabe beijar. Buscando informações, ele e seus amigos tentam espionar as vizinhas, mas o plano fracassa e uma série de erros se sucedem. E teatro da minha ilícita, essas são as estreias do dia no catálogo do Telecine. Aproveite, conte aqui o que você mais gostou do que vai chegar no catálogo. E também, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho